Salve, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do PrefCast, o podcast da Prefeitura de São José do Rio Preto, falando sobre as atividades, os serviços municipais. Nós temos o prazer hoje de receber aqui para bater um papo sobre mulher, pessoa com deficiência e igualdade racial, a secretária da pasta, Maria Cristina de Godói Augusto. Boa tarde, secretária. É um prazer recebê-la aqui no nosso PrefCast. Boa tarde. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Secretária, para começar, a gente vai tratar da programação do Agosto Lilás, que é o mês de divulgação e conscientização em relação à violência contra a mulher. Eu gostaria de saber de você quais são as principais ações que a pasta programou para esse mês tão especial. Então, esse mês de agosto, o Agosto Lilás, nós temos programação para o mês inteiro. Amanhã, por exemplo, nós vamos ter um curso de capacitação, não bem um curso, uma palestra com o doutor Alceu Corrêa Júnior, que é da nossa Vara da Violência, com as nossas técnicas do CRAM 1, do CRAM 2, da Casa Abrigo e da Vara da Violência. As técnicas são as psicólogas e assistentes sociais. O que vai ser abordado nesses bate-papos? É assim, ele vai tirar algumas dúvidas sobre o serviço, vai ser uma troca de experiência. Elas vão conversar com eles, porque o doutor Alceu é uma pessoa que está sempre muito presente com a gente. E ela vai fazer uma troca, elas vão fazer algumas perguntas que elas têm dúvidas e ele vai esclarecer para ficar melhor o serviço. Esse tipo de serviço vai ser destinado prioritariamente para mulheres em situação de rua? Então, nós vamos ter essa conversa com o doutor Alceu com as técnicas. Aí, na segunda-feira, dia 7, nós vamos ter uma outra ação também que é muito importante, que é a ação com cartazes, que vão colocar todos os tipos de violência e para a mulher entender se ela está ou não vivendo um tipo de violência. Porque, muitas vezes, as mulheres não sabem. Então, ali vai estar todos os tipos de violência e onde a mulher tem que procurar os nossos serviços. Esses cartazes nós vamos colocar nos ônibus, nas delegacias, nas UBSs, para as mulheres terem essa informação. Aí, na mesma semana, nós vamos ter a nossa coordenadora do CRAM conversando com as mulheres no Centro Pop, as mulheres que vivem em situação de rua sobre os tipos de violência e onde elas procurarem também os nossos serviços. Secretária, uma outra campanha bastante importante é a Não Se Cale, que também está envolvida nesse mês especial de agosto. Sim, essa campanha é para as mulheres denunciar, falar. Por isso que é muito importante as mulheres saberem os tipos de violência, porque talvez ela está vivendo e ela não sabe. Então, ela vai saber e vai saber onde procurar, que é o nosso serviço do CRAM. E tem também um sinal muito específico que muitas pessoas já conhecem, se você ainda não conhece. Se você, mulher, estiver passando por uma situação de violência, estiver sofrendo uma violência, e você esteja num estabelecimento comercial, por exemplo, existe esse sinal, né? Que a palma da mão para frente, o polegar flexionado e os demais dedos sobre o polegar, né? Essa campanha faz com que também os comerciantes, as pessoas em geral, reconheçam este sinal que a mulher pode fazer para pedir socorro também, né, secretária? Sim, claro. Essa campanha, inclusive, eu estive lá ontem em São Paulo, no lançamento da campanha. E você sabe, Tarso, que eu fiquei muito feliz que o governador falou da importância da secretaria da mulher, que ontem estava fazendo um ano que ele colocou, mas nós, São José do Rio Preto, nós temos a secretaria da mulher desde 2005, 18 anos nós temos. Então, olha como nós estamos à frente. Nós temos a Casa Abrigo desde 2003, no nosso governo do Edinho. Então, isso foi um motivo de muita felicidade. Olha, veja bem isso. Eu fiquei, assim, muito feliz em saber que nós estamos na frente, nós temos todo o serviço de enfrentamento, todo mundo junto com a gente. Num momento em que muitos governantes e muitas pessoas se voltam os olhos para essa questão que é extremamente preocupante, a gente saber que Rio Preto já tem aí uma expertise de 18 anos, isso traz uma segurança para as mulheres da nossa cidade, né? Sim, uma segurança. É por isso que os números estão aumentando. As mulheres, elas estão tendo mais, assim, vontade e tendo menos medo de denunciar, porque nós estamos, toda a rede de enfrentamento, a gente trabalha muito junto, todo mundo junto. E isso é um orgulho para Rio Preto, porque nós não podemos deixar acontecer isso. A gente tem que ter, acabar com a violência, acabar com a prevenção, acolher essas mulheres e mostrar que não é não. Secretária, dá para dizer que essa rede toda de serviços e de proteção faz com que as mulheres hoje estejam mais conscientes dos seus direitos, mais conscientes do que elas devem fazer no enfrentamento à violência? Sim. Todas essas políticas, as mulheres, elas ficam mais sem medo de denunciar. Elas sabem que ela é acolhida, que ela vai ter um respaldo. Isso é muito importante. E os CRAMs têm uma importância muito grande nesse acolhimento, né? Existe um número muito grande de atendimentos, né, nesses lugares de mulheres. Sim, ali no CRAM nós temos uma equipe de psicólogos, assistentes sociais e jurídicas, que nós acolhemos essas mulheres, ouvimos essas mulheres e ajudamos, dando ajuda para elas saírem dessa relação tóxica que ela enfrenta. Mas eu sempre digo que o importante não é a mulher procurar o nosso serviço quando ela já sofreu uma violência física. Ela tem que ver, ela tem que ir procurar o nosso serviço quando ela perceber que aquela situação, o marido ou um companheiro, ele está sendo, ou um filho, também existe muito isso. Está passando dos limites, ela tem que alertar e procurar o nosso serviço para entender o que ela está vivendo e como amenizar isso ou sair dessa situação. Por isso que é importante ações como essas que vão acontecer no Agosto Lilás, né, secretária? Para que as mulheres tenham essa consciência, porque muitas vezes elas sofrem uma determinada violência, um determinado tipo de violência que elas não sabem nem expressar direito qual é, se for uma violência psicológica ou patrimonial. Muitas vezes elas nem têm essa consciência de que elas sofrem a violência, né? Por isso que esse tipo de campanha é muito importante, para que elas tomem pé da situação e se encorajem a fazer as denúncias, né? É, é uma campanha de informação, de levar informação e detalhar os tipos de violência. Isso é muito importante. Secretária, e nesse acolhimento dado pela Secretaria, pelo município de Rio Preto, a Casa Abrigo tem um papel muito fundamental, né? Fala um pouquinho também sobre a questão da Casa Abrigo. Sim, a Casa Abrigo é uma casa sigilosa, onde a mulher pode ficar até 120 dias com seus filhos menores ou aqueles maiores que dependem dela. Lá nós também temos um trabalho psicossocial de fortalecimento dessa mulher, nós temos oficinas, nós temos várias atividades, atividades artesanatos para ela, de cozinha, para elas fazerem as oficinas, para elas, sabe, melhorar, autoestima melhorar. E ela vai sair da casa quando ela estiver preparada e acolhida, acolhida por um parente ou de uma maneira segura. É muito importante isso, secretária, porque primeiro, a Casa Abrigo tira essa mulher imediatamente da situação de violência a ela, os filhos, né? Que é uma situação extremamente grave e urgente. E nessa retirada, durante a estada dela na casa, ela recebe todo um apoio, né? Todo um suporte, inclusive com atividades profissionalizantes e outras coisas, que fazem com que ela recupere a autoestima e se sinta preparada para voltar para a vida normal e poder enfrentar aquela problemática toda, sabendo que ela tem toda uma estrutura de suporte atrás, assegurando que ela pode voltar a vida dela com tranquilidade. Inclusive, muitas vezes, a gente conversava até aqui fora do ar, quando ela faz o retorno dela para a casa dela ou para a casa de um parente, tem até o acompanhamento da Patrulha Maria da Penha, que desenvolve um trabalho muito bonito aqui na nossa cidade. Então, é dada a essa mulher toda a garantia de segurança e tranquilidade para que, quando ela precisar voltar, ela esteja amparada, né? Sim. O trabalho da Patrulha Maria da Penha é muito importante em parceria com a Secretaria, porque a Patrulha, todas as medidas protetivas chegam até a Patrulha e eles fazem visitas periódicas. Essa mulher que está com medida protetiva, ela tem o telefone da Patrulha. Se ela percebe que o agressor está por perto, ela já entra em contato, eles já vão rapidinho ou para aquela viatura que estiver mais próxima. Então, é muito importante. E também, Tarso, o que é muito importante é que essa mulher que estava abrigada, quando ela sai, com toda a segurança, ela continua o nosso acompanhamento lá no Centro de Referência e Atendimento à Mulher, com as psicólogas, assistentes sociais. Ela não é abandonada. E, em média, quanto tempo essas mulheres, juntamente muitas vezes com os filhos, permanecem na casa? Então, é assim, mais ou menos, em média, 20 dias. Tem pessoas que ficam mais, outras menos. Depende muito da situação, né? Da situação, da família, depende muito. Secretária, além das mulheres, a sua secretaria responde também por mais duas políticas públicas, que são pilares da sua secretaria também, que é pessoa com deficiência e igualdade racial. Vamos falar um pouquinho sobre esses outros dois pilares da pasta, principalmente com relação às pessoas deficientes. Quais são os serviços prestados para esse público? Nós temos a academia adaptada, com dois instrutores que vão acompanhar essas pessoas, os nossos BCDs, nós temos o cartão de transporte, nós temos uma carteirinha de meia entrada, nós temos a CIO, que é o intérprete de Libras, que acompanha as pessoas com deficiência, ou no INSS, quando precisa, na defensoria. Eu vi recentemente até a moça que foi, num parto, ela foi acompanhada, né, secretária, pela intérprete de Libras. Sim, foi muito bonito, foi muito bonito mesmo. Nós temos o emprego apoiado, que são as empresas que são parceiras nossas, que nós, esse emprego apoiado é sempre, fica sempre, a gente sempre manda currículo para essas empresas que pedem para nós, e nós temos o dia D, que é o dia que as empresas vão até o serviço e os nossos usuários também, e eles fazem a entrevista e eles vão selecionando de acordo com o que eles necessitam, e os usuários também, eles vão escolhendo as empresas que... De acordo com as suas habilidades, eles vão escolher ali a empresa que mais se adapta àquela busca que ele está tendo por um emprego, né? Isso é muito importante, né, secretária? Isso faz com que a pessoa portadora de deficiência possa se inserir no mercado de trabalho, isso traz mais cidadania, mais independência, eleva a autoestima também, né? É, não é só porque... não tem que ser por causa da cota, e sim porque ele tem que trabalhar, ele tem que mostrar, ele tem competência para isso, ele tem... então isso é maravilhoso. Sim, as pessoas têm habilidades específicas e dentro dessas habilidades, o mercado de trabalho pode absorver e pode ter muito sucesso ao empregar uma pessoa que é portadora de uma determinada deficiência, mas tem habilidades em outras áreas que vai atender aquelas necessidades, né? Secretário, em relação às deficiências ocultas, eu queria falar um pouquinho sobre isso, recentemente a gente sabe que o Senado sancionou a lei 14.624 que formaliza o uso nacional da fita com desenhos de girassóis como identificação de pessoas com deficiências escolas ocultas. Aqui na nossa cidade, aqui em Rio Preto, uma norma municipal já previa o uso desse colar, né? Quais são as ações da Secretaria nesse sentido? A nossa ação, assim, que nós vamos fazer primeiramente é a informação às pessoas, nós vamos fazer cartazes de informação nos coletivos, nos ônibus, nas UBSs, nós vamos fazer essa informação e nós estamos em tratativas para depois confeccionar as carteirinhas, mas nós ainda estamos em tratativas para isso, porque tem que ter laudo, do médico, igual nós temos a carteirinha do TEA, que é do transtorno espectroautista, nós também estamos em tratativas para isso. Até porque de acordo com a legislação, né, secretária, as pessoas, o uso do símbolo é opcional, ela não substitui também a apresentação de documentos comprobatórios, né, laudos, essas coisas como você falou, né? O exercício do direito da pessoa com deficiência, ele não está condicionado ao uso desse acessório, mas é uma outra forma de identificação e uma outra forma de assegurar esse direito, né? Sim, é opcional, a pessoa só coloca se ela quer. Secretária, por último, a gente vai falar também de uma outra parte, um outro pilar da sua secretaria, que é o Departamento de Promoção da Igualdade Racial, tão importante quanto os outros pilares que a gente falou. A secretaria tem uma atuação muito forte no combate às desigualdades em relação a negros, estrangeiros, imigrantes, quais são as principais ações da sua pasta nesse sentido? Nós temos o serviço psicológico, nós temos o SOS Racismo dentro da secretaria, nós recebemos todos os boletins de ocorrência de injúrias, nós fazemos essa busca ativa com as pessoas, nós temos grupos reflexivos, oficinas, damos muitas oficinas em escola, em empresas, em departamentos públicos e nós também temos lá o auxílio do mercado de trabalho, nós temos também algumas empresas parceiras que nós enviamos o currículo, eles buscam também com a gente, procura quando eles precisam, então é um atendimento maravilhoso. Por exemplo, secretária, se uma pessoa vai até uma delegacia fazer um BO lá de injúria racial, esse BO depois é encaminhado para a secretaria, vocês fazem uma busca ativa e dão um acompanhamento à pessoa que sofreu esse tipo de crime? Sim, é bem assim, a gente recebe, faz essa busca ativa, conversa com essa pessoa, vê o que ela quer fazer, se ela quer ir em uma defensoria, a psicóloga acompanha ela até a defensoria, dá todo esse acolhimento. Com relação a preconceito racial e com relação também a xenofobia, a gente tem aqui migrantes que vêm, por exemplo, de outras regiões do país, a gente tem recebido recentemente um número muito importante também de refugiados, essas pessoas estrangeiras também têm um olhar bastante especial e bastante atento da secretaria, né? Sim, atendemos as pessoas também estrangeiras, inclusive dentro da secretaria, quando a psicóloga atende e ela vê também um caso de violência doméstica, ela já encaminha pelo CRAM e tem todo um trabalho junto para tirar essa pessoa da tristeza que ela está vivendo. A Rio Preto, no começo do ano, ela foi até premiada aí com o selo Migra Cidades, né? Que faz o acompanhamento e toda uma série de ações para receber esses imigrantes, né? A secretaria que você coordena também teve um papel muito importante nessa questão, na elaboração de todo esse sistema para acolher esses refugiados, esses imigrantes. E nós temos também um serviço muito importante, secretária, que é o SOS Racismo. Fala um pouquinho para a gente do SOS Racismo. O SOS Racismo, a pessoa quando ela se sente, tem uma injúria, ela liga para a gente no número e nós vamos até ela, ou mesmo não precisa ser a pessoa que sofreu preconceito, pode ser uma outra pessoa que presenciou o preconceito. Pode ser uma denúncia. Denúncia. Nós vamos até ela, fazemos essa busca ativa e a gente vê se ela quer fazer um boletim de ocorrência, se ela quiser, a psicóloga acompanha ela até a delegacia, dá todo o respaldo. Uma outra coisa muito importante é que a secretaria tem ligação direta com os conselhos municipais da mulher, pessoa com deficiência e afro. Eu gostaria de saber de você, secretária, qual que é a importância da participação de toda a sociedade nessa discussão, na escolha, na implementação das políticas públicas? É muito importante o conselho porque o conselho é a representatividade da sociedade e nós sempre estamos juntos, estando junto com o conselho, nós implementamos melhores políticas públicas, nós ouvimos, nós acatamos, nós trabalhando sempre em conjunto. Isso é muito bom. Bom, nós tivemos o prazer aqui de receber hoje a secretária da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial, a Maria Cristina de Godói Augusto. Secretária, foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigado por esse bate-papo, por trazer pra gente essas informações. São muitos serviços embaixo do guarda-chuva da sua pasta. Então, eu queria dizer pra você que está nos assistindo agora e quer saber um pouquinho mais de detalhes sobre todos esses serviços ou então algum serviço que a secretária falou e que você tem especificamente um interesse naquele serviço, você pode acessar aí o site da prefeitura, que é o www.riopreto.sp.gov.br. Tem lá a aba com a secretaria, que vai ter lá todos os serviços prestados, com mais informações, com orientações, com os telefones úteis, enfim. No site da prefeitura, você pode buscar o detalhamento de todas essas ações que a gente conversou hoje aqui. Tá bom? Secretária, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer. Seja sempre bem-vinda aqui no PrefCast. Eu que agradeço. Muito obrigada. E a gente agradece também a sua audiência, viu, gente? Olha, não esqueça. Tá vendo o joinha aqui, ó? Não esqueça de dar um clique no seu joinha, porque assim, cada vez que você dá um joinha, o YouTube entende que ele deve recomendar o nosso vídeo pra mais pessoas. E aí, o que que acontece? Cada vez mais cidadãos da nossa cidade vão ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Um grande abraço. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau! 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 Tchau, tchau.